E agora vamos falar de moda. No quadro Modos e Modas de hoje você vai conferir as tendências e decorações para as unhas. Quem gosta de unhas decoradas sabe que elas pegam bem em qualquer estação do ano. Mas para cada época há uma maior tendência de um ou outro tipo de desenho para as unhas. As unhas decoradas vão estar bem altas no inverno, como a unha meia lua, oncinha, coisas mais sofisticadas, sem muitos desenhos, florzinhas, coisas mais básicas e chiques no momento. Que seria a meia lua, um detalhezinho de uma francesinha prata ou dourada, para dar uma incrementada nas cores mais escuras que prevalecem no inverno. As unhas geométricas também, né? Sim, também estarão bem altas também, como as francesinhas, que vêm para incrementar os esmaltes escuros nas cores douradas e pratas, para dar uma iluminada na tendência agora do inverno, que são bastante cores fechadas. As francesinhas vão fugir um pouco do branco, não é verdade? Sim, elas vão fugir um pouco do branco, mas existem as mulheres mais clássicas, que gostam de manter o tom da francesinha, usando um branquinho, botando um detalhezinho dourado ou um prata, ou como ficar a gosto da cliente. Mas no clarinho elas fogem um pouco no inverno. Nas estações mais frias do ano, as cores mais quentes e com apelo de aconchego, além dos desenhos mais sofisticados, são as maiores tendências outono-inverno de 2015 para as unhas decoradas. O esmalte nude, por exemplo, e todas as suas nuances, do mais claro ao mais escuro, do mais rosado ao mais puxado para o bege. No caso, agora o nude veio em alta tendência, não só no verão, como no inverno, os nudes mais puxados para o marrom, porque o marrom está bem alto agora no inverno, as cores terra e o metálico também. Mas o que prevalece bem no inverno são os vinhos, os azuis bem fechados, o preto, o roxo também vai estar bastante em alta agora para o inverno de 2015. E aí